Da, 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 da Encosta, 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 encosta Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Ela passa, sarra, rosa, esfrega thença, kicka, ela bate com a búba dando paus então vai! passes arrozca, esfrega dança, kicka, ela bate com a búba dando paus Então... Um, dois, três Pica de 4, hippie na bunda Que eu vou te botar com força Pica de 4, hippie na bunda Que eu vou te botar com força Te vou dar conta, conta, conta Com força Com força Com força Com força É o riquezado Encosta, 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 encosta Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Ela passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai, passa, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vamos, 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 então vamos, 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 vamos. Então vamos, 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 vamos 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Pica de 4, empie na bunda que eu vou te botar com força. Pica de 4, empie na bunda que eu vou te botar com força. Te vou dar conta, conta, conta Com força Com força Com força Com força